Boa tarde a todos. Eu prometo ser breve porque sei que esta intervenção não é nada oportunista. O que eu estou aqui para apresentar hoje, e já agora estou a substituir o coordenador deste projeto, neste caso é o professor Luís Pacheco. Eu vou fazer uma breve, muito breve apresentação de um trabalho que já foi iniciado há alguns meses. Este trabalho foi despedido pela AIMP, nomeadamente pelo doutor Vítor Poças, e está a ser levado a cabo pelo Centro de Estudos da Universidade Católica no Porto. Sim, da minha parte e do professor Luís Pacheco, nós já temos alguma experiência na análise de indústrias, nomeadamente das cortiças, de calçado, têxtil, várias indústrias. É a primeira vez que estamos a trabalhar nesta indústria em concreto, e eu queria deixar já a seguinte ressalva. Aquilo que eu percebo, e aquilo que o professor Luís Pacheco percebe, é análise financeira e, portanto, nesta sala eu serei a pessoa menos à vontade para falar da indústria de maneiras imobiliário. Este estudo vai ser, ainda assim, fundamental porque, com a colaboração de pessoas expertas na indústria, como o doutor Vítor Poças, vai ser possível de nós tirarmos conclusões muito interessantes. Eu vou abreviar aqui algumas características do trabalho. Apenas dizer que o período em análise que nós estamos a trabalhar neste momento são os anos 2010-2017. Como já disse, o promotor deste estudo tem sido a AIMP e queria mais uma vez agradecer o convite do doutor Vítor Poças para este painel. Avançando aqui, eu penso que a qualidade dos slides não é a melhor para as pessoas que estão lá mais atrás lerem. Eu queria só dizer que, numa fase já mais avançada do projeto, nós estamos a pensar em dividir as indústrias de maneiras imobiliárias em cinco divisões. Isto, mais uma vez, com o contributo da AIMP. As cinco divisões, divisão 1, corta, abate, serração e embalagens de madeira. Divisão 2, painéis e apainelados de madeira. Divisão 3, carpintaria e afins. Divisão 4, mobiliário e afins. E a divisão 5, exportação, importação e distribuição de madeiras e derivados. Olhando aqui já para alguns dados preliminares, nós apanhamos no período de 2010-2017 praticamente 6 mil empresas que se dividem, desta forma, pelas 5 divisões, cerca de 900 na serração, apenas 118 na indústria dos painéis, ou na divisão dos painéis, claramente são aquelas que têm uma dimensão muito maior. Carpintaria 1,799, 2,064 no mobiliário e 1,022 nas grossistas. Avançando aqui mais um bocado, porque eu não quero estar a cansar as pessoas. Portanto, eu vou já passar para a parte da segmentação das indústrias. Aquilo que nós percebemos para já, e isto é uma fase, importa referir mais uma vez, muito preliminar, é que só olhando até para o indicador volume de negócios, torna-se já muito transparente que estas 5 divisões não são iguais. A média de volume de negócios na indústria de serração, no período 10-17, foi de aproximadamente 279 mil euros. Quando olhamos para os painéis, já temos 2.848.000 de média no período 2010-2017, e depois carpintaria 140 mil euros, mobiliário 159 e grossistas 254 mil euros. O número de efetivos é inferior a 10, em média, nas 5 divisões, o que só traduz a escala, que neste caso a indústria de painéis ou a divisão de painéis terá, que fatura aproximadamente 10 vezes mais em média que as outras, quando tem um número de efetivos do 8 face aos 5 para a acerração e para a carpintaria e para o mobiliário. Eu aqui vou só fazer um pequeno parênteses, que é o seguinte, o Sr. Secretário do Estado tomou aqui uma nota muito importante, que é, nós temos esta informação com base nas declarações anuais que são submetidas pelas empresas e, portanto, tudo aquilo que é a parte informal não é abrangido por este projeto, infelizmente. Tudo aquilo que seja temas como pessoas que não estão na folha de pagamentos ou até a atividade que não é faturada não é aqui abrangida. E isto, claro, que é uma limitação grande de qualquer estudo deste género, mas é o que é possível fazer para já. Avançando aqui um bocado, a proporção de exportações neste setor difere, mais uma vez, de divisão para divisão. Temos ali a acerração com 16%, carpintaria 12%, mobiliário 17%, grossistas 10%. Isto explica-se facilmente pela pequena dimensão das empresas nestas divisões. Quando olhamos para painéis, já vimos ali uma proporção de exportações muito elevada, quase nos 50%, e que tem vindo a aumentar no período de 2010 a 2017. Avançando aqui mais um bocado, eu gostava aqui de chamar a atenção para alguns pormenores. Aqui, neste slide, temos aqui apresentados os prazos médios de inventários, de recebimento e de pagamento. Estes são fatores, que eu diria, cruciais na gestão do negócio, principalmente quando estamos a falar de pequenas empresas, que é o caso da maior parte das empresas nas quatro divisões, excepto painéis. É que nós temos aqui um prazo médio de recebimento de 78 dias na acerração, 61 dias nos painéis, 109 dias na carpintaria. E olhando, por exemplo, para a carpintaria, 109 dias de prazo médio de recebimento, a juntar a 170 dias de prazo médio de inventários, isto dá um ciclo de caixa de 122 dias. O que é uma coisa que começa a ser um bocado preocupante para aquilo que é uma pequena empresa. Eu, se fizer o paralelo com outras indústrias, que já analisamos, o que posso dizer é que há muitas indústrias que têm um prazo médio de recebimento quase de zero, ou a chegar aos 10 dias, 20 dias, 15 dias. E quando é pagar a fornecedores, estamos a falar em 60, 70 dias. Portanto, tem um ciclo de caixa negativo, o que é fantástico na lógica de um negócio. Aqui o problema, o problema que nós identificamos para já, e para isto mais uma vez, o contributo da AIMP e o Dr. Vitor Poças, nomeadamente, vai ser fundamental, é que estamos a falar de indústrias que têm a ver com a própria natureza do negócio, têm um prazo médio de inventário muito longo. Isto causa muitos problemas de gestão de cash flow. Portanto, eu não estou aqui a falar numa lógica contabilística na parte do resultado, estou a falar da lógica do empresário e do empreendedor ter dinheiro em caixa para gerir o seu negócio. Isto é extremamente importante e o trabalho não está concluído, está numa fase preliminar. No slide anterior, de 8 pontos, nós vamos ainda no terceiro ponto, mas o objetivo final deste trabalho e deste relatório é permitir à AIMP definir linhas de atuação muito específicas para cada uma destas divisões e, aliás, nós numa fase mais avançada do trabalho, o que vamos fazer e que achamos que faz todo sentido é não segmentar apenas por estas 5 divisões que aqui temos, mas olhar, por exemplo, para a indústria de ração ou de carpintaria ou de mobiliário e segmentar a própria análise entre aquelas que são as pequenas empresas, as médias e as de maior dimensão. Portanto, não só uma divisão, uma divisão por divisões da indústria de madeira imobiliária, mas também por dimensão das empresas, porque temos aqui quase uma análise microscópica e que depois permite à AIMP definir muito bem quais é que são as linhas de atuação. Vai definir isto, como é óbvio, com o contributo dos associados. Apresentando aqui só mais alguns dados para terminar, portanto, ao nível do endividamento e da estrutura financeira, aquilo que nós percebemos, e é um facto engraçado olhando para outras indústrias, é que em média, isto são sempre, claro, dados médios, nas 5 indústrias nós estamos a olhar para um custo médio de endividamento nestes 8 anos, de 2010 a 2017, que não chega a 5%. É um valor que parece razoável, mas isto convém fazer a ressalva de que é explicado pelo ambiente macroeconómico que nós estamos a viver. É evidente que no final deste ano, se não acontecer, tal como já era expectável que acontecesse o ano passado e não aconteceu, mas se no final deste ano o Presidente do Banco Central Europeu decidir aumentar o nível das taxas de juros, nós vamos começar a ver aqui coisas um bocadinho piores nos próximos anos, portanto, o custo do endividamento, não só para a indústria de maneira imobiliária, mas para todas as indústrias, vai subir, porque neste momento nós temos, como toda a gente saberá, os indexantes quase em zero e as empresas só pagam praticamente o spread. Por isso é que temos estes valores muito simpáticos, 3,8%, 3,6%, 3,7%, tem a ver com o ambiente macroeconómico. Se fizermos uma análise para os próximos anos, e esta análise só será feita daqui a outros 10 anos, claro, se o Banco Central Europeu decidir tomar uma política monetária oposta àquela que tem sido neste momento, subir as taxas de juros, nós vamos começar a ver aqui coisas diferentes. E mais uma vez, numa indústria em que, pegando apenas em alguns dados muito simples, o ciclo de caixa é tão longo, em que os empresários têm tanto tempo de espera até receberem de clientes e têm tanto tempo, o dinheiro, entre aspas, enterrado em inventários, é muito importante conseguir condições financeiras vantajosas para investir. Nós, o que percebemos também, eu penso que estará no slide seguinte exatamente, é que se olharem aqui para baixo, o investimento nestas 5 divisões em percentagem do volume de negócios, é de 3,3% na acerração, 1,5% nos painéis, 0,9% na carpintaria, 1,3% no mobiliário e 0,8% no grossista. Isto são níveis de investimento claramente baixíssimos. Muito baixos, muito baixos, muito baixos. Comparando com praticamente qualquer outro setor de atividade, isto são níveis de investimento muito baixos. Portanto, há aqui muitas especificidades do setor e de cada uma destas divisões que importa nós percebermos, nós vamos fazer isto à medida que avançamos no trabalho e que vamos mantendo este diálogo constante porque tem que existir com a INPO, porque mais uma vez, eu não sou especialista desta indústria, nem o professor Luís Pacheco, aquilo que nós somos especialistas é em análise económica e financeira, portanto, precisamos ter alguém que perceba muito estas indústrias, para nos ajudar a perceber as especificidades do negócio e o que é que se passa por trás de alguns indicadores que à primeira vista parecem muito estranhos. Amanhã de hoje, já agora, foi muito interessante para eu tomar conhecimento de alguns fatores que são de facto importantes e mais uma vez a parte da economia informal é sem dúvida um fator que marca a sua diferença. E só aqui para terminar, eu chamava também a atenção que no caso, eu penso que é neste, eu já terei passado aqui alguns slides, mas no caso do endividamento, aquilo que nós percebemos da maior parte das empresas, nestas cinco divisões, estamos a falar para já de valores médios e, portanto, isto apanha aqui muita coisa diferente. À medida que nós formos olhando para cada uma das cinco divisões e segmentando a análise para aquilo que são as pequenas empresas, as empresas com já uma média dimensão e as maiores, isto vão ser conclusões altamente microscópicas e que permitem exatamente a uma entidade como a AIMP, definir linhas de atuação altamente eficazes para o futuro. O último fator que eu queria chamar a atenção e que nós temos percebido é que, ao nível do endividamento médio, nas cinco divisões, há um peso brutal no endividamento decorrente, ou seja, de curto prazo. Quando nós olhamos para outros setores, por exemplo, o setor têxtil ou do calçado, é muito normal nós vermos um peso do endividamento decorrente, no total do endividamento, de 20%, 30%. Quando nós estamos a olhar para estas cinco divisões, nós estamos a ver um peso do endividamento decorrente na ordem dos 80%. Portanto, isto quer dizer que em cada 100 mil euros de dívida que nós vemos, em média, nas empresas, 80 mil têm uma maturidade máxima de um ano. Isto terá certamente a ver com a natureza específica desta indústria de maneira imobiliária e vai permitir também, em conjunto com aqueles indicadores de prazos médios de recebimento, pagamento de ciclo de caixa e até de rendibilidade de um negócio. Eu saltei aqui a parte de rendibilidade de um negócio, que estará aqui num slide anterior. Portanto, só queria pôr aqui este... Bem, os números que eu tenho aqui, eu sei os de cabeça. Ao nível do capital investido, aquilo que nós percebemos num valor médio, ao nível do capital investido nas cinco divisões, estamos a olhar para uma rendibilidade de 6%. Duas conclusões saem daqui. Por cada 100 euros de capital investido, há um resultado operacional gerado de 6 euros. Isto é um valor que não é muito elevado, mas convém também perceber que nós, quando estamos a falar de resultados, é muito mais importante perceber o cash flow, porque é assim, ninguém vai montar uma empresa para gerar o resultado líquido, porque o resultado líquido, e a maior parte das pessoas saberão isto, em Portugal todas as empresas tentam ter um resultado líquido o mais próximo possível de zero, mas positivo. Que é para o banco, nem o fisco chatearem, mas muito baixo, que é para não pagar impostos. Numa lógica de cash flow, aquilo que nós percebemos é que há aqui dinâmicas de cash flow muito diferentes entre estas cinco divisões, há aqui uma das divisões que gera cash flows na ordem dos dois dígitos, o que é impressionante, e portanto é preciso ter um comportamento diferente, no caso da AIMP, a definir as linhas de atuação desta divisão, comparativamente com as outras quatro que são as de menor dimensão. E mais uma vez, apenas dizer que os níveis de investimento que nós estamos a ver são baixíssimos, são baixíssimos, e isto terá sempre a ver, perdoem-me aqui o passo um bocado arriscado, porque como eu disse, eu não sou um especialista desta indústria, mas as pessoas só vão começar a investir a partir do momento em que perceberem se há segurança ou não no investimento. Eu penso que isto liga muito com a conversa que foi aqui tida de manhã, e já agora com o ponto do Presidente da AIMP, do Dr. Vítor Poças, que toca num ponto exatamente que podia ser transposto para qualquer congresso de qualquer indústria. Não vai haver investimento enquanto não houvesse segurança, enquanto não houvesse confiança. Isso depende de questões que transpõem as minhas competências, que foram aqui discutidas por pessoas com muito mais capacidade, mas nesta fase preliminar do trabalho já há muitos dados muito interessantes, alguns pelo lado positivo, outros pelo lado negativo, que nós temos vindo a discutir com a AIMP e que por isso vão permitir no futuro, lá está, quando nós começarmos a fazer esta divisão de uma forma mais microscópica, que a AIMP tome as linhas de atuação que acha necessária, depois discutir, como é óbvio, com os associados. O que eu espero é daqui a, num momento futuro, seja pela minha pessoa, seja pela pessoa do Dr. Luís Pacheco, vir fazer aqui uma apresentação e aí sim estar disponível para qualquer pergunta que vocês queiram esclarecer, seja uma pergunta, seja uma questão acerca de como é que nós fizemos a análise, porque quando tivermos concluído o trabalho vai ser muito mais fácil de tirar conclusões. Nesta fase preliminar são estes os fatores que eu destaco, que é dívida corrente elevadíssima comparada com outros setores. Isto terá a ver, certamente, com a natureza das indústrias de maneira imobiliária, ciclo de caixa preocupantes. É possível dar a volta a isto? Bem, se calhar não é, mas a verdade é que nós olhamos aqui para um prazo médio de inventários que ultrapassa os 4 meses, o que é preocupante. Na lógica de um empresário, isto significa que eu tenho 100 euros enterrados 4 meses num inventário, ok? E depois, quando vendo para o cliente, ainda vou esperar mais 3 meses para receber. Isto é preocupante e isto não estimula de maneira nenhuma o investimento nesta indústria, ok? Pronto. E depois, aquela parte do custo de endividamento, que tem sido favorável, quer para esta indústria, quer para todas as outras, porque nós temos níveis de taxa de juros muito baixos, assim que eles começarem a disparar, as indústrias com menores de rendibilidade vão ser prejudicadas em primeiro lugar. Eu queria agradecer o tempo e, mais uma vez, pedir desculpa por ser o infeliz de fazer a apresentação já muito próxima da hora do almoço. Se alguém tiver alguma questão muito breve que eu consiga esclarecer, eu estou disponível. mais uma vez, agradecer o convite à INPE, especialmente ao doutor Vítor Possas, até pela ajuda fundamental que nos tem dado. Muito obrigado. Nada, nada. Ok. O meu caro João Novaes, eu sou antigo aluno da Católica e, portanto, não me espanta que a qualidade deste trabalho, conheço bem o Luís Pacheco, do resto foi meu professor, e queria só felicitar-lhe pelo trabalho que estão a fazer e termos consciência e transmitir a plateia, que este trabalho é um mero apontamento de apresentação das linhas que vamos fazer, porquanto ele não está completo. Mas, pelo que vimos aqui, e pelo que eu também já tive a oportunidade de reunir com o Luís Pacheco, este é um trabalho que vai ser muito importante para o setor. E porquê? Fundamentalmente, por esta questão que foi dita aqui hoje há bocadinho. O setor não tem mais endividamento do que os outros setores. Bem, ao contrário, não disse João Novaes, mas o nosso setor não está mais endividado que os outros. O nosso setor tem um tipo de endividamento diferente dos outros setores. Isto é, o nosso setor está muito endividado naquilo que é dívida de curto prazo, o que é muito mal. É muito mal. Primeiro, porque gera mais pressão na tesouraria. Segundo, porque o custo do financiamento é normalmente mais elevado, mais caro. E, portanto, eu queria deixar este apontamento e dizer-vos que o interesse disto é também, e por termos aqui hoje um jornalista e vamos ter mais, passar a mensagem à banca, porque ainda nós continuamos a achar, ou a banca continua a achar, que nós somos um setor de risco. E então só nos emprestam dinheiro a curto prazo. Portanto, o Presidente está aí, tem andado atento a estas coisas, e está a fazer coisas às vezes que se vai na sombra, ninguém vê, mas isto é feito com algum objetivo estratégico de médio e longo prazo. Nós não podemos acreditar que a banca vai emprestar dinheiro a médio e longo prazo se nós não passarmos uma imagem de segurança, mais uma vez, de segurança e de sustentabilidade futura. Se o que fizermos, nós vamos ter endividamento de médio e longo prazo e reduzir os nossos custos de financiamento. Portanto, era esta a ideia que eu queria deixar. Por analogia, por analogia, nós ouvimos aqui hoje um debate fantástico, mas não vai haver dinheiro na floresta enquanto não houver segurança, endividamente, porque os bancos também não emprestam. Porque hoje ninguém falou aqui de manhã, alguém para algum banco empresta dinheiro para investir na floresta. E porquê é que não investe? Não há segurança. E eu não disse aqui, ainda mais, porque também não queria partir a louça toda, só deixei alguma louça para partir ainda para algumas vezes. Não há mais investimento na floresta porque os bancos não emprestam. E os estrangeiros também não vêm cá investir. E porquê é que não vêm cá investir? Porque não há segurança. Portanto, o Estado que faça o papel dele, faz favor, e que deixe o papel dos outros. Faça o papel dele. O papel dele é vigilância, é segurança, é justiça. Esse é que é o papel dele. Plantar árvores deixem com os privados que a floresta é 98% dos privados. Muito obrigado. Obrigado por mais esta intervenção e com certeza daremos sequência na AIMP a este trabalho e tentaremos com toda a certeza envolver os nossos muitos associados no desenvolvimento e na repercussão deste trabalho no seu negócio. Eu não sei se tem... Eu gostaria... Obviamente temos que ser... Temos que ser mesmo concisos, mas obviamente que eu gostaria de dar alguma palavra à plateia. Tenho ali uma inscrição. Mas mesmo, mesmo muito conciso. Por favor. Sr. Professor... Sr. Professor, desculpe. Eu também já passei pela Católica, duas vezes. Primeiro quando era jovem, ainda sou jovem, sou adulto de idade, e depois como sénior. Esse estudo que o Sr. Professor trouxe realmente precisa ser revisto, porque isso vai alterá-lo certamente desde que ela obtenha o máximo de informações que você não possui ainda. Mas poderá terá de fazer um trabalho muito, muito... Claro que sim, isso faremos, mas, olha, deixe-me só, então, contra-argumentar e dizer-lhe o seguinte. Por favor. Se as pessoas daqui certamente saberão que em Portugal há algumas indústrias muito bem-sucedidas. Sim, sim, não devido disso. Eu vou-lhe dar dois exemplos, calçado e têxtil. O calçado, então, está na Crispa da Ronda. Só estou a falar da Madeira, Sr. Professor. As associações do calçado e do têxtil trabalham connosco, com o Centro de Estudos. Sim, sim. E o que lhe posso dizer é que o nível de trabalho que nós fizemos para essas duas associações vai ser ultrapassado pelo nível de trabalho que estamos a fazer agora. Eu percebi, mas o Sr. Professor, ao bocado, disse que faltavam certamente outras informações. Exatamente. E é isso que eu me estou a referir. E por isso é que é importante termos esta linha aberta. Sim, sim. O Dr. Vítor Poças é Presidente da AIMP, mas... Eu sou vizinho da Católica, quando se precisar comigo posso lhe dar algumas informações. Pronto. O que eu sou? Está bem? Mas deixar apenas o esclarecimento... Sim, sim, sim. Nós trabalhamos com outras associações. Estamos muito contentes por ter os exemplos do calçado e do têxtil, que são curiosamente aquelas com quem mais trabalhamos. Com as indústrias muito bem-sucedidas, e a verdade é que qualquer indústria, qualquer empresa do calçado e do têxtil, atribui o papel do sucesso das próprias empresas às associações. Neste caso, a AIMP tem um papel importantíssimo, até pela vossa natureza de negócio, isso até eu percebo, e por isso é que eu lhe disse que com mais qualidade de informação, que já vamos ter, e que já estamos a ter até, por isso é que esta linha de comunicação está permanentemente aberta, nós vamos fazer um estudo que vai ultrapassar aquilo que já fizemos para outras indústrias. O objetivo final será exatamente permitir à AIMP definir as tais linhas de atuação para ajudar as empresas. Isto não é, deixem-me só dizer, isto não é um estudo para mostrar uma série de estatísticas, para batermos palmas e a seguir vamos todos para o café, almoçar e falar de futebol. Muito obrigado. Parabéns. Finalmente, um estudo que me parece que vai ser muito sério sobre o setor, e faz falta ao setor para criar a tal ideia de estabilidade futura para que a banca empreste dinheiro. Eu acho que parece-me que está mesmo no bom caminho, e parabéns à AIMP por ter tido a coragem de agarrar isto, com todas as dificuldades que vão encontrar, mas finalmente vai haver dados que nos permitam olhar para a floresta, para o futuro. Obrigado. Não sei se há mais alguma... Eu gostaria de finalizar esta intervenção, porque obviamente todos nós queremos ir almoçar. Agradecer mais uma vez ao doutor João Novaes, agradecer a todos pela presença na sessão da manhã. Da parte da tarde, obviamente continuaremos com mais intervenções interessantes. Muito boas, nas palavras do meu presidente. E para as quais convido-vos, obviamente, a participar. O que é que eu solicitava? Que tentássemos, dentro da medida dos possíveis, é no... Obrigado. 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 Obrigado.